Uma ótima segunda-feira para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje você vai ver acidentes com mortes são registrados em Porto Franco e Tumtum. Teto de galpão desaba após incêndio no bairro do São Cristóvão em São Luís. Pelo menos 10 reclamações de poluição sonora são registradas diariamente na Delegacia de Costumes da capital. Lançado o aplicativo Chovê voltado à prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E ainda Sampaio Corrêa e São José do Rio Grande do Sul empatam 100 gols no jogo de ida das quartas de final da Série C. Essas e outras notícias a partir de agora no Na Hora D que já está no ar. Que bom que estamos começando mais uma semana juntos aqui na programação da sua TV Difusora. E você já sabe, né? Claro que a sua participação é muito bem-vinda. Para isso basta mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aqui na sua tela. 991968622. 991968622. Dá para você conversar com a gente, pedir o seu alô, mandar a sua foto e ainda fazer a sua denúncia ou a sua reclamação. Conte para a gente como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade. 991968622 é o canal para que você faça o programa junto com a gente durante toda essa edição. A sua participação é muito bem-vinda, tá bom? Estamos só começando ao vivo, meio-dia, dois minutos, agora meio-dia e dois. Olha só, policiais rodoviários federais atenderam ontem a dois acidentes que resultaram em mortes em pontos diferentes da BR-226. Em Tum Tum, a 365 quilômetros da capital, um capotamento aconteceu logo na madrugada e deixou dois mortos e quatro feridos, sendo dois graves. A causa da colisão pode ter sido falta de atenção na condução do automóvel. O veículo seguia sentido Tum Tum Barra do Corda. As vítimas foram identificadas como Débora Alice de Rei Souza, de 21 anos, e Mikael Wellington Moraes Lima, de 20 anos. Os feridos, também jovens, têm idades entre 18 e 22 anos. Também na BR-226, uma colisão traseira foi registrada em Porto Franco, no sul do estado. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. A colisão envolveu uma motocicleta com placa de Marabá, no estado do Pará, e um gol de placa do município de Campestre do Maranhão. O motociclista morreu ainda no local, infelizmente. Mais uma vez, a gente abre a semana com informações de acidentes nas rodovias que cortam o estado. Lamentavelmente, essa é uma rotina. E muitos desses acidentes, a gente volta a repetir, poderiam ter sido evitados. Meio dia, três minutos agora. O teto de um galpão desabou ontem, após incêndio registrado no fim da tarde, no bairro São Cristóvão, aqui em São Luís. De acordo com informações dos bombeiros, ninguém se feriu e somente durante a noite as chamas foram controladas. Uma perícia deverá ser feita para saber o que provocou o incêndio de grandes proporções, como você está vendo aí, inclusive, nas imagens. Chamou a atenção de todos que passavam pela região, claro. E as chamas bastante altas, bastante intensas, deram trabalho para a ação do Corpo de Bombeiros, como você está vendo, inclusive, nesse vídeo que foi registrado por pessoas que passavam lá pelo local. Só lembrando que, na semana passada, na quinta-feira, a gente também teve um registro de grandes proporções em uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos aqui no bairro da Coab. E, durante o final de semana, o outro caso também foi registrado próximo a uma casa de eventos na Avenida Litorânea, aqui em São Luís. E esse caso da casa de eventos, segundo as primeiras informações, atingiu somente uma área de mata, que fica lá na região, e teria sido provocado por uma ponta de cigarro. Então, vamos tomar cuidado, hein? Meio dia, cinco minutos agora. Todos os dias, cerca de dez reclamações relacionadas à poluição sonora são registradas na Delegacia de Costumes, aqui da capital. A justiça, inclusive, concedeu liminar proibindo o som automotivo em um posto de combustíveis da cidade. Veja só. Nos finais de semana é que a situação se agrava. O dono desse posto de combustíveis no bairro do Turu sinalizou todo o estabelecimento com placas informando que é proibido o som automotivo no local, medida que não surtiu efeito. Nem mesmo os seguranças que ele contratou para o turno da noite conseguiram impedir a prática. Os barderneiros invadem nosso posto, aqui é proibido o som automotivo, a gente, só faltam bater no segurança, chamamos a polícia. A polícia vem, eles despeçam, eles voltam para o local. Acompanhando eles, vem um vendedor ambulante, para na rua do lado, num carro, que não paga um imposto, que não tem alvorá, que não tem nada, e fica vendendo bebida no pátio do posto. E a gente fica nessa luta insana todo final de semana. Por dia, entre oito e dez reclamações são feitas à Delegacia de Costumes referentes à poluição sonora. Além dos postos de combustíveis, outros estabelecimentos são alvos de denúncias. O juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos concedeu liminar no intuito de cessar a poluição sonora provocada pelo som automotivo neste posto de combustíveis que fica localizado aqui na Avenida São Luís, Rei de França, no bairro do Turu. Ao proprietário do estabelecimento foi concedido um prazo de 24 horas para que acabe com o barulho. Caso essa medida seja descumprida, a autorização de funcionamento da loja de conveniências do posto poderá ser até suspensa. A poluição sonora viola o direito ao meio ambiente equilibrado, à saúde, à qualidade de vida, além de afetar o silêncio e o sossego da população. Os donos de postos de combustíveis alegam que não podem ser responsabilizados pelos atos de terceiros. Quando vem a justiça, o Ministério Público, é voltada para o dono do posto. E assim, sem realmente, como se nós estivéssemos promovendo a baderna. E nós não temos o mínimo interesse nisso. O fato é que poluição sonora é crime e a Delegacia de Costumes vem combatendo a prática por meio de fiscalizações. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora, ao vivo, aqui no estúdio, com o delegado responsável pela Delegacia de Costumes, o delegado Joviano Furtado, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, delegado. Muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui na hora dele. Boa tarde. O delegado, então, a gente acabou de ouvir aí na reportagem que, inclusive, a sua delegacia está atuando também para combater esse tipo de problema. De que forma esse trabalho está sendo feito? Como é que funcionam essas fiscalizações? Bom, chegam as reclamações, chegam até nós. E nós procuramos atendê-las, né? Procuramos os órgãos de fiscalização, a SMTT, a Blitz Urbanas, o Corpo de Bombeiros, até o Meio Ambiente, para que, em parceria, nós possamos fazer essas fiscalizações. Certo. Aquele veículo que é encontrado no posto de combustível, com equipamento ligado, ele está passivo de ser rebocado. O proprietário também sofreu a sanção penal, que é a perturbação do sossego à lei, além de uma multa, uma multa considerada grave, que é até cinco pontos na carteira, pode perder até cinco pontos. Só sendo liberado o veículo após ele ter regularizado a situação, ou seja, retirado o equipamento sonoro, porque, a partir do momento que o som se propaga para fora do veículo, já se torna uma inflação penal. Entendi. A gente ouviu, inclusive, um proprietário de posto falando que eles não podem ser responsabilizados por essa questão. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo, até certo ponto, que eles são, sim, responsabilizados, porque eles estão ali, a conveniência funciona até às duas horas da manhã. E eles têm que ser mais rigorosos nessa situação, do fornecimento da bebida, após as duas horas, até porque não é permitido mesmo. Eles estão passivos de sofrer também uma sanção penal, em praticando esse ato, e colocar alguém para fiscalizar. Já que eles estão colocando esse local, esse empreendimento, eles colocam alguém para fiscalizar para que essa situação não continue. Porque se observa que, no entorno desses postos de combustível, moram muitas pessoas que são prejudicadas, pessoas idosas, e as reclamações são constantes. Portanto, elas passaram a ser até mais rigorosas, que, em princípio, nós estávamos apenas sugerindo à SMTT, que sempre está conosco, nas operações, que precisassem apenas multar esses veículos. Agora, não. Agora, a gente já está, as nossas próximas operações, esses veículos que foram encontrados funcionando, o equipamento sonar funcionando, eles serão rebocados, consequentemente, a pessoa vai ter que pagar as consequências do reboque e demais despesas inerentes à situação do veículo. Agora, infelizmente, se tornou uma prática comum isso, nos postos em vários pontos da cidade. Muitos acabam achando que ali é um ponto ideal para a festa. E não é bem assim, não é, delegado? É, exato. E esse, normalmente, nos horários, já bastante avançados, já na madrugada. Normalmente, fecham esses outros locais, esses eventos, e as pessoas vão para os postos realizar as festas. E não só o combate, nem só na conveniência. Também que tem várias pessoas no entorno que levam isopores e até em veículos para vender, fazer a venda da bebida após a conveniência fechar. Então, isso aí também é um blitz urbano, não é, será? É um blitz urbano para que possa coibir esse tipo de atuação. Ah, quer dizer que ainda está tendo também um comércio informal nesses locais e que também não pode, não é, será? Não pode, não pode. Ele não tem nenhuma autorização e termina aqui trazendo consequências. São pessoas que estão ali a dirigir, embriagadas. Então, a fiscalização toda nesse sentido que possa realmente ser rigorosa. É bastante, é um resultado bastante positivo essa decisão judicial, de que realmente aquele local é um local muito problemático. quando tiveram várias reclamações, esse posto que sofreu as consequências dessa sentença. Espero que outros também possam sofrer essa mesma penalidade, né? Até o Ministério Público já recomendou, requisitou alguns inquéritos para que a gente instaurasse. Temos inquéritos em andamento, exatamente apurando a responsabilidade dessas pessoas que estão praticando esse tipo de ato. Agora, o senhor também recebe outras demandas, né, com relação à poluição sonora, né? Por exemplo, até mesmo pessoas que botam dentro de casa, acham que tem esse direito a qualquer hora, né, de botar o som à altura que bem entende. Também não é assim que funciona, né, Eduardo? Exato. Principalmente aos finais de semana. A partir de sexta-feira, domingo com mais evidência. Então, essas pessoas colocam o som nos bares, nas casas de eventos. São muito comum essas reclamações. Ou já pode observar na delegacia, já recebeu algumas reclamações do final de semana. Então, mas todos esses casos que são registrados na delegacia, que pode ser com o paliciano, a delegacia de costumes, que fica ali próximo ao Socorrão 1, ou pode até através do telefone, o 3214-8652 ou 8653. Existem pessoas e muitos temem represálias. Mas você mesmo temendo represálias, faça por telefone ou vá que o seu sigilo vai ser preservado, o seu nome. Então, pode registrar a ocorrência, não pode continuar com essa situação, perturbando o seu sossego e sua tranquilidade, principalmente aos finais de semana, que com certeza traz consequência para a sua saúde, né, sua auditiva, com até outros problemas que também consequência da poluição. Sim. Agora vamos explicar o que pode acontecer, por exemplo, com quem dentro, acha que está dentro de casa, pode fazer o que bem entende, botar o som na altura que quiser. Que tipo de punição essa pessoa pode sofrer? Nós temos dois tipos de punições que, novamente, os procedimentos são feitos. A perturbação do sossego alheio, então ele está ali, já é uma contravenção penal. Fizemos alguns procedimentos, inclusive aquele som dele pode ser até apreendido. E pode também ser uma poluição sonora, referindo a base. Aqui ele está colocando aquele som sem autorização do meio ambiente, ele também pode sofrer as consequências em razão da lei, né. Ok. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, delegado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. A nossa delegacia está à disposição para quem tiver algum problema de poluição sonora e até lá, com certeza, nós iremos somar as providências. Aqui, perto do Socorrão 1, não é isso? Exatamente. Obrigado, delegado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para você. Meio dia, 13 minutos agora, meio dia e 13. Seguimos com mais uma edição do Na Hora D. Você já mandou sua mensagem para a gente? O número é o 99968622. Fique à vontade para conversar com a gente, fazer o programa junto com a gente nesse começo de tarde de segunda-feira. Olha só, em Viana, na Baixada Maranhense, detentos estão fabricando bloquetes de concreto que serão colocados em ruas da cidade. Veja mais informações na reportagem de Francinalva Serra. A partir de agora, as ruas do município de Viana receberão bloquetes produzidos no próprio município. Esse projeto busca ressocializar o povo preso, busca reduzir o índice de criminalidade e, em contrapartida, a gente terá um município urbanizado com uma melhor qualidade de vida. Vai estar contribuindo na ressocialização, nós nos recuperando, também dando garantia de quando ele sair da Pai, que ele já está com um serviço, né? A questão do trabalho. A inauguração aconteceu com a presença de autoridades do município, a sociedade. Viz que aqui, cada três dias do detento, é um dia a menos de cumprir pena. Enquanto para isso, para fabricar o nosso bloquetes, para melhorar a nossa rua. Então, assim, é um processo que todo mundo ganha. É uma parceria entre a Secretaria de Administração Bendenciária, a Prefeitura de Viana e a PAC. Nós vamos conseguir colocar os presos para trabalhar e, ao mesmo tempo, os munícipes de Viana, a população de Viana, terá nas suas mãos ruas calçadas com a mão de obra desses presos. Então, é um duplo ganho, podemos dizer assim, né? O sistema prisional ganha e a comunidade de Viana ganha, porque vai ter o trabalho do preso. Nós vamos ter as duas calçadas em Viana. Muito bem, meio-dia, 16 minutos agora. Hora da sua participação pelo 999-68622. Mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando o programa. Vamos lá. Um alô para Adriano e Rafael ligados no programa todos os dias. Tiraram até uma foto ali perto do carro da TV Difusora. Obrigado, hein? Obrigado pela companhia. Sejam sempre bem-vindos. Ligada no programa é a Iracy que mandou a foto para a gente. Obrigado, Iracy. Seja bem-vinda também à nossa programação. Olha só que bacana. Mandou um alô para Ribamar e Raimundinha, na Vila Janaína, aqui em São Luís, participando com a gente. Um abraço para vocês. Obrigado pela companhia, hein? Olha só. Um alô para Marcos Fernando e também Dona Ira Sema, ligados aqui no programa. Obrigado pela companhia. Obrigado pela audiência todos os dias, tá bom? Um alô para Mestre DJ, o DJ, na Cidade Operária, participando também com a gente. Um abraço a todos aí da Cidade Operária. 99968622 é o canal para que você possa conversar com a gente. Muita sua mensagem, ainda dá tempo. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que foram vistoriadas as obras de revitalização da Fonte das Pedras. A gente volta já com essas outras informações aqui no Na Hora V. Até já. Meio-dia, 19 minutos. Já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, ao vivo. E é claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Então, vamos aproveitar, vamos ver quem está participando com a gente pelo 99968622. Mais uma vez, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos ver quem está acompanhando o programa. Um alô para... Aí é o texto da outra, né? Mas está valendo. Obrigado a você que mandou a mensagem, a participação para a gente, tá bom? Um alô para Andréia Andriele e também José em Rosário. Se reuniram, tiraram a foto bacana e mandaram para a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, tá bom? Mando um alô para o meu filho Levi, que já está na tela da TV Difusora. E meu marido Luiz, foi a Natália de São José de Ribamar, que mandou a mensagem para a gente. Obrigado, Natália. Seja bem-vinda. Um abraço para você e para a sua família também. Mando um alô para a minha filha Laura. Está aí a Laurinha na tela da Difusora. Obrigado a você que mandou a mensagem. Seja sempre bem-vindo, tá bom? 99968622 é o canal para que você possa conversar com a gente. Fique à vontade. Olha só, representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também da Prefeitura de São Luís, pistorearam as obras de revitalização da Fonte das Pedras. Os serviços de manutenção integram o programa São Luís em Obras. Veja só. A Fonte das Pedras foi utilizada para o abastecimento de água potável de moradores da região central de São Luís durante muitos anos. Hoje, uma das mais antigas e tradicionais áreas de vivência da capital passa pelo processo de revitalização, que deixará o espaço ainda mais agradável para apreciação pública. Muitos investimentos que estão sendo feitos nessa área que estão valorizando a região central da nossa cidade São Luís. A reestruturação da fonte faz parte do conjunto de obras que vêm sendo desenvolvidas no centro, com parceria do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É com muita alegria que nós vemos todos esses espaços públicos que estão sendo revitalizados na nossa cidade de São Luís. O investimento aplicado é de 180 mil reais. Vai ser feita toda a recuperação do piso, uma reforma completa no banheiro público, vai ser também as carrancas, como a estrutura da fonte vai ser recuperada, vão ser instalados guarda-corpos, inox, o histórico deck aqui da Fonte das Pedras vai ser revitalizado e vai entrar um paisagismo bem forte. É muito importante para São Luís também ter uma praça que seja renovada, porque as pessoas que chegam uniformem venham olhar isso aqui. Então, acho que é muito interessante em função desses peixes, em função da cidade e de outras coisas mais. Verdade, né? É um trabalho fundamental e já estava na hora. Meio-dia, 22 minutos agora. Vamos falar de esporte, porque o Sampaio Correia conseguiu um importante resultado no primeiro jogo do mata-mata da Série C. Jogando fora de casa contra o São José do Rio Grande do Sul, o time maranhense trouxe um empate. Precisa de uma vitória simples em casa para conquistar o acesso. Veja só. O jogo aconteceu no estádio Passo de Areia, em Porto Alegre. No primeiro tempo, o time da casa pressionou o Sampaio, mas não conseguiu o gol. Já no segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. Logo no início, o São José quase abriu o placar, depois da cobrança dessa falta. O Sampaio respondeu nesse chute de fora da área. Grande defesa do goleiro Fábio. Nessa outra cobrança de falta, o goleiro Andrei salvou o Sampaio. No final do jogo, o juiz invalidou o gol de Salatiel para o time maranhense. Final de jogo, São José zero, Sampaio Correia também zero. Pois é, e o jogo de volta acontece no próximo sábado, dia 7, no estádio Castelão, em São Luís, às 7h15 da noite. Seguimos falando de esporte e nesta segunda, o Cavalo de Aço Imperatriz enfrenta o Juventude de Caxias do Sul. O cavalo joga em casa a partir das 8h, no estádio Freio Epifânio da Abadia. Veja só. Contagem regressiva para o jogo do ano, para o time do Imperatriz. Promessa de casa cheia, hoje aqui no estádio Freio Epifânio da Abadia. Em relação à escalação, o técnico Paulinho Kobayashi deve manter a mesma equipe que já vem atuando nos últimos jogos, com exceção, claro, do Railan, que tem sido decisivo para o time do Cavalo de Aço. Era um jogador que não era titular. Não começava os jogos, o Paulinho preferia guardar ele no banco para usar na segunda etapa, quando o time precisava reverter o placar. Então, acredito que o time é o mesmo que vem iniciando os jogos, no tradicional esquema do 4-3-3. A diretoria do Cavalo de Aço colocou à venda mais de 10 mil ingressos. A capacidade do estádio estão sendo vendidos por 20 reais na arquibancada descoberta e 30 na parte coberta. E otimismo é o que não falta ao torcedor. É um jogo muito difícil. Eu falo que é o jogo da história do clube, né? Está em jogo a história do clube. Mas aqui dentro a gente vai ganhar, vai ser 3 a 1. Seu Carlos Alberto veio à Loja do Cavalo garantir seu ingresso sonhando com o acesso do time. Eu já estou vendo Imperatriz na Série B. Tenho certeza que aqui o placar vai ser de 2 a 3 a 0 e lá provavelmente um empate. Mas que a gente passa, passa. A evolução do Imperatriz na competição empolga até quem não mora aqui. É para o meu tio. Ele não mora aqui, mora nos Estados Unidos. É porque ele é muito apaixonado pelo cavalo de aço. É, e quem não mora aqui está contando as horas para vibrar e se emocionar mais uma vez no caldeirão do freio com as patadas do cavalo. E olha só como parte do Setembro Verde aconteceu hoje no Hospital Carlos Maceira, a abertura da campanha Uma Boa Conversa Salva Vidas. Deixe bem claro, eu sou doador. A ação é alusiva ao mês de sensibilização para a doação de órgãos e tecidos. Kézia Souza tem mais informações. Veja só. Olá, hoje foi dado início a campanha do Setembro Verde que é um incentivo às famílias a se tornarem doadores de órgãos. Agora eu converso com a coordenadora estadual de transplantes, Maria Inês. Maria, qual a importância dessa campanha e como vocês irão trabalhar durante esse mês de setembro? Bom dia. A importância é que nós temos pacientes em lista aguardando por um sim de alguma família. Esses pacientes vivem diuturnamente aguardando um sim, aguardando um telefonema das suas equipes transplantadoras chamando, dizendo que chegou um órgão para eles. Então é de suma importância que haja doadores. Sem doadores não há transplantes. Os doadores são os protagonistas do processo. E esse mês de setembro é o mês dedicado aos doadores de órgãos no Brasil. O dia 27 é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E nós devemos a essas famílias doadoras, devemos prestar todas as homenagens a essas famílias que no momento de dor suprema eles conseguem dar um novo significado para essa dor através da doação. Durante o mês de setembro nós intensificaremos a ida às unidades de saúde para fazer rodas de conversas, capacitações no meio dos profissionais da área da saúde tanto da rede estadual como privada e estaremos repercutindo todas essas informações sobre doação e transplantes no Maranhão. E já temos igrejas programadas, igrejas, escolas, universidades para fazermos palestras e sensibilizar essas pessoas. Obrigada, doutora Mara Inês. Eu sou Kézia Souza, paro na hora de. Obrigado, Kézia, pelas informações. E olha só, foi sancionada este ano a lei que torna obrigatório o teste do olhinho aqui no Maranhão. A novidade que estabelece tratamento gratuito em até um mês após o nascimento deve ajudar a prevenir doenças oftalmológicas em cerca de 115 mil crianças que nascem a cada ano no Estado. Sobre o assunto, a gente conversa com o vice-presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia, o médico Álvaro Bruno Botentui, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Hugo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Fala um pouquinho para a gente sobre como é que você vê, então, essa lei, né, que obriga a esse teste. Que importância que tem? Fala para a gente. Hugo, é o seguinte, essa lei é muito importante para o Estado do Maranhão, pois ela vai, geralmente, levar o teste de modo gratuito. Um teste desse era em torno de 150 a 200 reais que era realizado. E agora vai ser de graça. E, além disso, vai ser realizado ainda na maternidade, o que aumenta a chance de a criança fazer o exame. Então, ainda não era uma lei e o atraso desse diagnóstico pode gerar graves consequências na visão dessa criança, inclusive, comprometer a sua vida. Pois alguns tumores, viu, podem aparecer no olho de uma criança e serem detectados por esse simples exame. Pois é, fale um pouquinho mais sobre que tipo de problemas, né, que esse exame pode detectar. Fale um pouquinho para a gente. Bom, aqui no Maranhão ainda não era, infelizmente, uma lei. Ou seja, ainda não era uma obrigatoriedade fazer o teste do olhinho. Mas agora, a partir do mês de agosto, por um projeto de lei proposto por nós e pelo deputado Arnaldo Mello e sancionado pelo governador Flávio Dino, a partir de agosto, passa a ter validade e vigência essa lei. Portanto, as crianças que nascerem no nosso estado, seja em São Luís ou em qualquer outro município do Maranhão, vai poder realizar, exige esse teste, ele vai ser realizado ainda dentro da maternidade nas primeiras 48 horas. Com esse teste, você consegue identificar diversas doenças, como catarata, glaucoma, congênito, doenças que afetam logo a vida da criança, bem no seu início. E o desenvolvimento da visão, ele é precioso, ele tem um período ouro para se desenvolver. Então, a visão começa a se desenvolver logo ao nascimento, com estímulo de luz, de movimentos, e nada pode acontecer no olho de uma criança nesse período. Então, essa visão tem que estar preservada, tem que estar corrigida. E o teste do olhinho é o primeiro exame que consegue detectar qualquer alteração nesse sentido. Entendi. É um exame rápido? É um exame simples? Como é que é? Ele é muito simples, Hugo. Ele é muito simples e fantástico. Inclusive, aqui, eu convido você que está aí nos ouvindo, você mãe, você que já tem um filho, ou que ainda vai ter filho agora, você gestante, que entenda que é um exame que não dói. É uma luz que dura 20 a 30 segundos no olho, com um aparelho super simples, mais ou menos o tamanho desse microfone, em uma sala de baixa luminosidade. Você apaga a luz da sala para fazer. E aí, o médico, seja o pediatra ou o clínico geral, não é nem o oftalmologista que faz o exame. Quem faz, na verdade, é o clínico geral ou o pediatra, que está ali no momento do parto. Então, ele vai colocar uma luzinha simples no olho da criança e vai ver o reflexo, semelhante ao que ocorre nas câmeras fotográficas. Quando você tira uma foto, viu, e você coloca um flash de luz, fica aquele olho vermelho, não fica? E esse olho vermelho é o mesmo princípio do teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. E isso vai salvar a vida de uma criança. E isso vai fazer com que ela tenha uma visão preservada para o resto da sua vida. Pois é, então as mães não precisam ter medo, não vai doer em nada no bebê, né? É super tranquilo para a criança, né? É super tranquilo, é maravilhoso, entendeu? Então, além disso, tem que ser assinado na carteneta da criança. Ou seja, realiza-se o teste, isso está na lei, realiza-se o teste do olhinho, e aí, depois disso, o médico que fizer o teste, Hugo, vai assinar na carteira como teste do pezinho. Ele vai assinar na carteneta da criança, dizendo que o teste foi normal, e se o teste for alterado, vai ser encaminhado para o oftalmologista, que aí já entra o meu caso, de receber os casos que forem alterados, detectados por esse exame. E o grande diferencial dessa lei, o que é muito importante, fica aqui nosso lembrete para todo o Estado do Maranhão, é que os casos detectados com alguma doença, logo na infância, irão ter o seu tratamento garantido pelo governo do Estado. Ou seja, descobriu que tem uma catarata, logo na infância. E aí, essa criança vai ter o tratamento adequado, que seria uma cirurgia, ou tratamento que quer que seja, ainda em 30 dias após o seu diagnóstico. Isso é fantástico, porque poucos estados do Brasil se anteciparam a isso e tornaram lei nos seus respectivos locais. E o Maranhão está de parabéns, o Flávio Dino, nosso governador, por esse motivo, por ter colocado essa lei aqui em vigência no Estado do Maranhão. Isso é, que bacana, né? Que então a gente pode contar, então, com mais esse auxílio e uma pena, né? Que não tenha vindo antes, poderia evitar muitos problemas por aí, né? Fale um pouquinho para a gente agora, de um modo geral, as pessoas estão cuidando da sua visão ou não, né? Estão deixando de lado um pouquinho isso. Com certeza. Eu, meu amigo Hugo, aqui em relação à nossa visão, o que eu tenho feito mais na minha vida agora é divulgar informação. Eu sou professor universitário, professor de medicina da UFM, eu tenho muitos alunos e eu costumo passar isso para os meus alunos, viu? A gente que é jovem, a gente que está vindo de uma geração diferente agora da medicina, a gente tem que entender o nosso paciente e passar informação. Uma informação que a pessoa adquira, que ela aprenda, ela consegue difundir isso para outras pessoas. E com isso, acaba que a saúde começa a melhorar. 90% das doenças, elas conseguem ser melhor conduzidas se houver um entendimento do paciente sobre o seu problema. Então, ele tem que compreender o que ele tem, qual é a doença, qual o problema. Então, é uma coisa fantástica. A gente tem que conversar mais com os nossos pacientes, entender mais a necessidade que ele tem. E é isso que eu tenho difundido isso, inclusive nas minhas redes sociais, que é Álvaro Bruno, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Álvaro Bruno, vou atentuir. Isso é fundamental. E eu peço que vocês compartilhem essa informação para as gestantes. Você que está aí, você que engravidou, você que está para ter seu filho, entenda que a partir de agora, o exame é fundamental que seja realizado ainda dentro da maternidade, o teste do olhinho aqui no Maranhão. Legal. Está dado o recado, está aí a dica. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite aqui. É uma honra sempre participar. Sair da clínica agora, vir aqui correndo para poder participar, porque eu sei que é importante difundir essa informação a todo o Maranhão. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. E você, continua com a gente, né? Já mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp? 9996-8622. Fique à vontade. Meio-dia, 34 minutos agora. Olha só, a Casa de Apoio Acolher lançou o aplicativo Chover. Pois é, assim mesmo. Chover. A intenção é prevenir o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Por meio do app, serão dadas orientações sobre a proflaxia, a pré-exposição e como vai contar para a gente a repórter Nisse Ribeiro. Veja só. A emoção é difícil de segurar. O diagnóstico veio aos 35 anos de idade. Rodrigo e a esposa, depois de quase 3 anos de relacionamento, descobriram que são um soro positivo. Aquilo foi um choque. Eu tive medo na hora, mas eu guardei para mim e tentei pensar positivo. Porque, como a minha esposa, ela tem essa situação também, então eu tinha que me reagrupar, me estabilizar, achar o meu chão, porque foi difícil, não foi fácil, entendeu? Então, eu tive que manter a calma para poder dar suporte para ela. Ser forte se tornou a única opção. O casal entrou para uma estatística difícil e crescente no estado do Maranhão. Mais de 19 mil casos já foram diagnosticados nos últimos 20 anos. O diagnóstico da doença é sempre um momento muito delicado. É quando uma pessoa para, repensa e, em muitos casos, desce até o fundo do poço tentando encontrar uma solução. E é aí que só a informação pode reverter os casos. A Casa Colher desenvolveu um aplicativo para orientar as pessoas quanto às doenças sexualmente transmissíveis. O próprio aplicativo vai te direcionar para uma unidade mais próxima a fazer um teste. Porque um teste dando positivo você tem uma facilidade de dar uma sequência à tua vida. No aplicativo, disponibilizado na semana passada, a pessoa tem acesso a todas as informações da doença e tem ainda uma espécie de primeira avaliação que pode ser feita após o ato sexual. No quiz, na página do Show V, perguntas são respondidas de acordo com a relação e que podem ou não ser consideradas de risco. No app, estão disponíveis ainda os pontos de atendimento mais próximos para uma avaliação mais precisa. Quando você coloca amor, quando você dá carinho, quando você destina cuidado a uma pessoa dessa, você está dizendo sim ao tratamento dele, está dizendo sim a uma vida. E vida, a gente tem que ter esse cuidado minucioso. De abraçar uma causa social como essa, para nós, é desafiador e a gente faz com muito carinho tudo isso. Ainda nessa edição, a gente volta a falar sobre saúde, mas agora tem a sua comunidade aqui no Na Hora D. Olha só, em São José de Ribamar, buracos em ruas e avenidas continuam sendo motivo de reclamação. Hoje pela manhã, moradores da Maiobinha interditaram uma das principais vias do bairro. Então, veja só. Moradores da Maiobinha se reuniram esta manhã para protestar contra os problemas de infraestrutura. As situações daqui, assim, cada dia é pior, né? A gente já, eu moro aqui mais de um ano, mas esses problemas vêm de muito tempo e cada dia é piorando. A gente não tem asfalto, a gente não tem segurança. Eu mesma já fui vítima de assalto aqui, né? E cada dia piorando é buraco, lama, a gente não sai mais limpo de casa. A gente chega, suja e sai suja, porque não tem como, é o tempo todo. Nós estamos aqui há muitos anos com essa avenida, da forma que vocês estão vendo, cheia de buraco. Quando chove, os buracos são cobertos por águas. Mais um perigo, né, para quem anda de moto, para quem está de carro. E as nossas reivindicações são essas, que a prefeitura venha e traga asfalto, que é o que nós precisamos. Nas placas estavam escritas as principais reivindicações. Rua esburacada e coberta de lama. Para seu Fernando, fica complicado andar pela via. A gente queria saber por que isso está acontecendo. Já moro aqui há um ano, e eu tenho que ir a essa dificuldade de 800 metros, 900 metros daqui para me ar, para me poder chegar até lá. E essa buraquera todinha, os Uber não querem entrar, o transporte público não vem, eles vêm fazer a vistoria da rua, e não querem botar ônibus aqui para quebrar. E a gente fica nessa necessidade, de não poder nem sair de casa. Toda vez que tem que sair, tem que pagar o táxi ou o Uber. Para os motoristas, passar pela avenida Maranguape é sinônimo de prejuízo. O carro é prejuízo. A oficina é direto. O meu carro está todo arrebentado. Pagar IPVA, eles cobram a gente, quando é a qualidade das vias da gente, é tudo desse jeito aí, é tudo jogado aí. Tem que gastar com manutenção, todo tempo é isso. Todo tempo tem que estar gastando aí, que é gastar mais do que ganha, porque investe, entendeu? Até a pequena Alícia tem reclamações a fazer. Eu moro num condomínio que não passa ônibus na frente única. O ônibus passa em uma e uma hora ali, só que passa muito tempo e já foram várias pessoas roubadas nessa rua. Já seu Valfrido mora há 43 anos e afirma que nunca houve melhorias. O povo daqui da Maiobinha, ele sofre muito por falta de segurança, falta das autoridades olharem com bons olhos. Ninguém tem nenhum representante aqui no bairro que venha tomar as providências para nos ajudar nessa missão. A rua é desse jeito, é insuportável, é poeira, não tem condição. Vocês estão observando como é que é. Aliás, essa comunidade da Maiobinha sofre há muito tempo, hein? Esses problemas aí não são de hoje, lamentavelmente, e são várias as vias lá do bairro. Tem umas que viram rios quando está no período chuvoso. A situação é muito delicada por lá e infelizmente a solução para esses problemas demora para chegar mais do que devia. Inclusive, algumas dessas vias poderiam ser usadas até para desafogar o tráfego, por exemplo, na estrada de Ribamar. Mas não dá. Os motoristas não seguem por essa localidade justamente porque sabem que vão ter problemas e possivelmente até prejuízos. A Prefeitura de São José de Ribamar disse que já está iniciando serviços de recuperação de um dos trechos da Avenida Maranguape, além de outras ruas do bairro que estão sendo pavimentadas. Já a BRK Ambiental informou que irá enviar uma equipe ao local para o reparo do extravasamento mostrado na reportagem que você acabou de conferir aí com a Kézia Souza. Quer falar para a gente também como é que está a situação do seu bairro ou da sua comunidade? É muito simples. Você pode também fazer uma foto, um vídeo, mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 999-68622. Conte para a gente como é que está a situação por aí e essa sua reclamação, essa sua denúncia pode virar uma reportagem também aqui no nosso programa. Tá bom? O número está aqui na sua tela. 999-68622. Fique à vontade para mandar a sua participação também. Meio dia, 41 minutos agora. Meio dia e 41. Olha só, em Imperatriz, uma força-tarefa foi realizada em defesa do meio ambiente. Quase 400 voluntários participaram da coleta de lixo nas margens do rio Tocantins. Veja só. Tinha gente de todas as idades. Ao todo, foram quase 400 participantes no dia D em benefício ao rio Tocantins. Ele veio através de uma ideia da importância que um rio tem para a sociedade, para a cidade, e para a sociedade. Os rios são artérias por onde normalmente as cidades começaram. E aí vem a importância dele. Antes do início do trabalho, foi realizado um aquecimento para que todos ficassem preparados para a missão do dia. Fácil não é, mas aos poucos foi dando para ajudar o meio ambiente. Os participantes foram divididos em grupos para que a maior quantidade de lixo fosse recolhida. Os pontos principais foram aqui na Beira Rio, Praia do Cacau, do Meio, e também a Praia da Bela Vista. Além do trabalho em campo, a organização promove uma campanha de conscientização com os frequentadores desses locais. São orientações sobre proteção ambiental, descarte adequado e retirada de resíduos do meio ambiente. O dia D hoje entrou no calendário municipal em forma de conscientização ambiental. O Peratriz hoje é referência nacional em relação à sustentabilidade e empreendedorismo. Partindo disso, essa empresa de celulose alocada em nosso município, ela busca por meio do dia D a conscientização ambiental, a deposição adequada de resíduos e também o salvamento do nosso Rio Tocantins. Nas duas últimas edições, foram mais de 3 mil toneladas de resíduos recolhidos. Eu vejo uma importância muito grande para poder dar um exemplo para nossos filhos, né, de um mundo melhor, de um mundo mais limpo, um mundo mais puro, né, para poder dar um exemplo para a geração futura. A gente gosta de vir para poder ajudar o mundo, né, porque se a gente faz uma ação aqui, a gente está vendo as outras gerações, né, e a gente está fazendo isso para o que a gente gosta, né, programa voluntariar, sou voluntário em vários programas, né, sempre que tenho, eu venho aqui participar. Todo o material coletado será destinado para as instituições como o Ascamari e o projeto EcoSemar. Meio-dia, 43 minutos agora, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com outras informações e, claro, a sua participação. Até já. Já estamos de volta com mais um bloco do Na Hora D, nesse começo de tarde, de segunda-feira, e, é claro, sempre muito bom ter você aqui com a gente, você que está participando pelo nosso WhatsApp, 9996-8622. Então, vamos lá, mensagem na tela da TV Difusora, mais uma vez, vamos ver quem está acompanhando o programa. Um alô para a Flávia, de Barreirinhas, interagindo com a gente. Obrigado, Flávia, seja bem-vinda aqui à nossa programação, hein? Olha só, um alô para Isaac, que também está participando com a gente. Obrigado, Isaac, um abraço para você, seja bem-vindo, hein? Quem aparece agora, manda um alô para a galera do Tibiri também, um abraço a todos aí no Tibiri, sejam bem-vindos aqui à nossa programação, obrigado a você que mandou a mensagem também. Boa tarde, manda um alô para Everton e Enderson, que já estão na tela da TV Difusora, um abraço para o Everton, para o Enderson também, obrigado a você que mandou a mensagem, hein? 999-68622, ainda dá tempo de você mandar a sua. Meio-dia, 47 minutos agora. Aqui em São Luís, trabalhadores da saúde participaram de um ato público para cobrar, entre outras coisas, o pagamento de rescisões, horas extras e também outros adicionais. Nisse Ribeiro acompanhou e traz as informações para a gente. Boa tarde, Nisse. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. Se reuniram aqui em frente à Secretaria de Estado da Saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também auxiliares para um ato público que começou por volta das 8 da manhã. Aqui ao meu lado, a diretora do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem aqui do Estado do Maranhão, a Maria Dominga Silva que vai explicar para a gente qual é o objetivo desse ato público e o que vocês estão reivindicando aqui hoje. Eu sou Domingas, faço parte da diretoria do Sinta Ema, fiquei aqui fora para dar apoio para esses trabalhadores, mas a minha diretora do Sinta Ema se chama-se Rosana Pestana, está aí em negociações, junto com o Sindicato e Saúde, né? E os outros trabalhadores que fez questão de entrar. Então, nós estamos reivindicando, nós trabalhamos numa escala de todos os hospitais, são 30 horas. O que é que eles estão querendo? As empresas, né? Querendo botar para 36 horas, 40 horas. Só que o trabalhador não aceita 36 horas, nós estamos dando 6 horas a mais. O nosso protesto aqui, nesse momento, é a reivindicação, eles lá em negociação com os trabalhadores, para quê? Que fiquem nossas 30 horas que são merecidas. os trabalhadores estão sangrando, a saúde está numa UTI gravíssima, a saúde, que eu digo, são os trabalhadores sofrendo por essa situação. Uma equipe que lidera o protesto se reuniu pela manhã com a Secretaria de Estado da Saúde e a gente vai agora saber o que foi discutido durante essa reunião com a Mairlan Avelar, que é superintendente de acompanhamento da rede da Secretaria de Saúde. O que que, quais pontos foram tratados nessa reunião que aconteceu pela manhã? Na verdade, nós tivemos momentos de escuta sobre todas as reivindicações que foram feitas, como colocamos pela manhã, o governo do Estado sempre teve aberto a negociação e a ouvir todos os sindicatos que estiveram aqui presentes e, graças a Deus, a gente teve um diálogo que evoluiu muito bem, houve o entendimento e a gente também esclareceu alguns pontos que estavam equivocados e agora a gente saiu com uma agenda de programação onde a gente vai tratar de forma estratificada com todos eles para poder também ter uma tratativa mais adequada para cada categoria que esteve com a gente hoje pela manhã. Agora, eles reivindicam a questão das horas, também das demissões, algum ponto específico já foi decidido nessa reunião? Isso, nós saímos com uma agenda, né, então, como não são vários pontos, não tivemos como tratar todos hoje, então, a gente já sai com o encaminhamento para uma próxima reunião que aí nós vamos tratar realmente de forma estratificada porque são várias categorias e a gente não tem como ter essa tomada de decisão de forma unânime, né, num momento só. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Nisse Ribeiro, para o Na Hora D. Obrigado, Nisse, meio-dia, 51 minutos agora. Imperatriz, profissionais de saúde fizeram um protesto contra o aumento de cargo horário e também o não pagamento de horas extras. Caso as reivindicações não sejam atendidas, a categoria ameaça parar as atividades em várias unidades da região. Veja na reportagem de Micaele Martins. A manifestação acontece no Estado inteiro. Em Imperatriz, os enfermeiros que atuam na UPA, Emomar, Hospital Materno Infantil e Macro Regional se reuniram em frente à Regional de Saúde do município. Infelizmente, às vezes, a gente tem que tomar essas medidas. A movimentação está acontecendo aqui em Imperatriz e em São Luís. Hoje vai ter uma audiência lá com o Ministério Público e os envolvidos. Mas já temos sentado há vários anos mesmo reivindicando algumas coisas que não têm sido cumpridas, direitos do trabalhador, como o não pagamento de insalubridade para os contratados, não pagamento de adicional noturno, não pagamento de plantão extra, o não cumprimento do acordo coletivo para algumas unidades. Os profissionais reivindicam ainda o pagamento do reajuste salarial de 3,8% acordado em 2018 pela ausência de pagamento de horas extras INSS e FGTS além das demissões que acontecem desde junho deste ano dos enfermeiros seletivados sem a contratação de concursados sobrecarregando o trabalho. Jane Scleia trabalha no macro regional há dois anos. A enfermeira relata que atualmente faz 12 plantões por mês e que agora querem aumentar a carga horária para 15 plantões, ou seja, mais de 40 horas semanais. A principal consequência vai refletir, vai respingar exatamente nos pacientes porque vamos trabalhar com funcionários, com profissionais da enfermagem sobrecarregados, exaustivamente cansados, fisicamente abalados e mentalmente também e quem vai sofrer com isso vai ser o paciente. Infelizmente é o mais atingido, é o paciente. De acordo com informações do sindicato da categoria, em todo o estado são mais de 5 mil enfermeiros e só aqui em Peratriz são 100 profissionais que estão nessa situação. Os protestos são para que haja um acordo. Caso contrário, toda a classe ameaça futuramente uma paralisação de advertência ou até mesmo deflagrar uma greve. Muito bem, sobre o assunto, a Secretaria de Estado da Saúde disse que havia acertado uma reunião com representantes dos técnicos e enfermeiros para ouvir a solicitação dos profissionais e firmar acordo com a classe. A SES suspendeu a mudança na jornada de trabalho a pedido dos profissionais. Ressaltou também que tentou tratar dos assuntos com os sindicatos, mas não teve retorno da categoria. Seguimos com Na Hora D, então, ao vivo para você, meio dia, 54 minutos agora. Olha só, cerca de 200 mil pessoas participaram ontem em Vargem Grande, no Norte Maranhense, do encerramento do festejo de São Raimundo no Nato dos Mundus. A programação, que durou 10 dias, contou com missas, processões e apresentações culturais. Neste domingo, uma multidão percorreu as principais ruas da cidade durante a procissão com as imagens do Santo Vaqueiro e também de São Sebastião, o padroeiro de Vargem Grande, como você acabou de ver aí nas imagens que chegaram para a gente. Meio dia, 55 minutos agora. Olha só, você já parou para olhar atentamente a capital maranhense e todos os encantos que ela tem? Esta semana, São Luís celebra os seus 407 anos e, por isso, nós preparamos reportagens especiais na série Minha Ilha. A primeira matéria vai mostrar a história de pessoas que adotaram A Cidade com o Coração e você confere a partir de agora. Não tem detalhe que escape aos olhos e lentes do Francisco. Ele eterniza cada vivência e paisagem da ilha que chama de casa como quem escreve uma poesia. O encantamento é o mesmo de quando ele tinha 10 anos e, vindo de Caxias, se mudou para as terras ludovicenses. Eu morava no interior do estado, vim para cá aos 10 anos, assim, e aí, aquela coisa de sair para comer caranguejo, do arroz de cuchá, do camarão, a música, a música, o bumbum e o boi, o tambor de crioula, aquela coisa envolvente, sem dúvida, isso chama muita atenção, e a arquitetura. Para quem é apaixonado por arquitetura e urbanismo, São Luísa é um prato cheio. Entre os becos do centro, nas praias, nos arraiais ou regues, a identidade local se manifesta. O que é natural por aqui desperta a curiosidade de quem visita a capital maranhense. São Luísa é viva, né? São Luísa é uma mistura pitoresca aí de Caribe com Portugal, com África, né? Então isso inspira muito e a gente ama demais tudo isso aqui. E não é à toa que São Luísa é conhecida como Ilha Magnética. Quando a gente chega por aqui, a arquitetura é patrimônio da humanidade, a receptividade das pessoas, a cultura e as belezas naturais de cara nos dão boas-vindas. Foi assim comigo que sou o natural do Pará e continua sendo para todo mundo. A Deise e a família são do Paraná, mas desde 2016 encontraram em São Luís muito mais do que um lugar para passear. É aqui que eles têm construído uma nova vida. Bom, eu saí de Curitiba vindo prospectar um grande negócio em Bacabeira que acabou não acontecendo, muitas coisas de governo, mas a paixão pelo Maranhão não me deixou desistir de ficar aqui. Então eu vim para São Luís e me reinventei, recriei o meu negócio, mudei totalmente de ser uma grande empresária. Começar um negócio em casa, ser autônoma e eu digo a grande empresária hoje virou a tia do cafezinho, mas eu sirvo o meu cafezinho com muito amor e carinho e vejo que eu tenho tudo para voltar a ser grande porque São Luís vai me proporcionar tudo isso. A relação com a cidade é cada vez mais íntima e o sentimento de pertencimento cresce a cada nova experiência. É muito bom morar em São Luís, é muito bom, tem os descuidados, mas é um lugar que tem tudo para ser excelente, ainda tem muita coisa boa a se fazer aqui e onde você pode fazer mudança, eu acho que é legal, é onde você está construindo, né? E talvez justamente por despertar esses sentimentos, que ela seja a chamada Ilha do Amor. quando eu estou com a câmera e estou passeando aqui por São Luís, eu me sinto em casa, me sinto vivo, me sinto trabalhando e ao mesmo tempo me divertindo. Legal, né? E para dar sequência à série Minha Ilha, amanhã eu convido você a um passeio pela ilha de Tauá Mirim, é muito bacana. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, um forte abraço e a gente encerra, claro, com imagens da nossa bela São Luís. Até amanhã. Ó minha cidade, deixa-me viver Que eu quero aprender Tua poesia Sol e maresia Lendas e mistérios Luar das serestas E o azul de teus dias Quero ouvir a noite Tambores no combo Gemendo e cantando Dores e saudades A invocar martírios Lágrimas e açoites Que florirão Claros e sóis A liberdade Lágrimas e açoites